Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John e vocês estão no canal John Ramesh, sejam todos bem-vindos. Então galera, em primeira mão, né? Trazendo aí pra vocês CodeVen, né? Gostaria de agradecer também a BandaiNank por ter me fornecido o código aí, né? Pra estar mostrando pra vocês, né? Então vamos lá, vou começar um novo jogo aqui, né? Offline, né? Peço a você aí que não é inscrito, né? Que se inscreva no canal, né? Compartilhe aí com seus amigos, né? Gostando do trabalho, dê o seu like aí, né? E vamos testá-lo, né? Tava no hype aí, né? Esperando aí, né? Dei sorte, conseguiu o código, né? Então vamos lá, vou começar aqui, a gente tem que colocar o nosso nome, né? Vamos lá, lembrar do nome, vou botar aqui Minombre Aqui, John Codinome John Uramesh Então vamos lá, né? Beleza Vou jogar aqui com o personagem masculino, né? Pra começar Não vou mexer em aparência, né? Até pra um vídeo não ficar muito extenso, né? Vamos logo confirmando aqui Lembrando aí que Essa demo tá disponível, né? Foi disponível a partir de ontem, né? 31, né? Vá até segunda-feira, tarde, né? E se você aí tem uma das plataformas, um e-mail pra Bandai, né? Dizendo lá que quer participar, né? Do teste, que aí eles mandam pra você Aqui no caso eu vou pular o tutorial, né? Que vai explicar os comandos básicos e tal, como eu já joguei, então eu já sei, né? Então vou logo pro que interessa Pro vídeo não ficar muito extenso Não sei se vocês já viram a respeito aí, né? Não tem muita coisa falando do ColdVen, né? Sobre a história, né? Só uma sinopse básica aí E como é uma demo, né? Também a gente não vai ter muita ideia sobre a história, né? Só o que fala é que Era um futuro não muito distante, né? No qual aconteceu Terríveis explosões, né? Algo desse tipo A cidade ficou devastada, né? E as pessoas que existem, né? Uma resistência, né? Que vive no centro dessa destruição São chamadas de Revenant São pessoas que voltaram do mundo dos mortos, né? E eles tentam resistir, né? Tentam sobreviver E tentam resistir a uma sede de sangue que eles têm, né? Vai explicar melhor no jogo, né? Porque esse jogo tem uma temática de vampiro, né? E eles precisam aí de sangue, né? Absorver sangue Então... Assim, não sei muito claro, né? Como ainda é um demo Não tenho uma explicação concreta, né? Mas fundamenta basicamente nisso aí, né? Ele é um jogo muito parecido com a série Souls, né? Vocês vão perceber, né? Através da gameplay, né? Você tem ataque fraco, ataque forte Você apara golpe, né? Defende com escudo Pra quem gosta, né? Do gênero Vai adorar esse jogo Adicione aí, né? Nas redes sociais, né? Esqueci de falar, né? Facebook, arroba John Uramesh Twitter também E no Twitter, John Delany Uramesh Eu joguei anteriormente, né? Que eu fui testar a gameplay, né? Pra poder conseguir fazer um vídeo, né? Não fazer muita cagada, né? Pra poder fazer um vídeo legal, né? E... Pô, eu gostei bastante do jogo Extremamente recomendo aí Tava no hype Não me decepcionou, né? Pelo menos até agora, né? No demo, né? Gostei bastante Apreciei bastante o jogo Assim, eu sou muito fã, né? Da série Souls, né? E... Muitos elementos parecidos, né? Até porque É a mesma distribuidora, né? A Bandai distribuiu Dark Souls, né? Agora tá fazendo esse jogo, né? Embora, lógico Que esse jogo Não... Não chega a ser um clone Nada do tipo, não Ele tem muita... Muitos elementos novos também, né? Mas tem muitas coisas iguais, né? Como... Atualização de arma, né? Você pega os elementos, né? No cenário Pra poder atualizar Seu equipamento O desenvolvimento do jogador Que eu achei um pouco diferente Pelo fato de você não... Mexer nas questões de ataque No... No poder de força De destreza Essas coisas Eu não consegui mexer Na minha atualização Quando você sobe de nível Ele... Atualiza escolhendo pontos específicos Entendeu? No começo eu... Ele atualizou, né? Foi pro nível 2 Ele aumentou vigor Entendeu? E depois ele aumentou Outra coisa E funciona assim Você não mexe mais Nos pontos específicos, né? Que é uma dinâmica diferente Aí pro jogo, né? Agora a jogabilidade Flui muito bem A velocidade do jogo tá boa Os comandos respondem bem Por ser uma versão de teste, né? Poderia ter algum problema Do tipo Mas tá muito bem assim Adiantado Vamos dizer assim, né? Esse jogo Aqui ela explica, né? Essa... Essa planta, né? Que eles chamam de visco Que no caso É uma árvore, né? Que ajuda eles Purificando o ambiente, né? Que o ambiente contém miasma, né? Por isso que ele usa Essas máscaras, né? Purificam o ambiente E serve também Pra eles fazerem Teletransporte As suas... Subidas de nível, né? É um checkpointzinho, né? Vamos dizer assim Está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem Ele é um remnant, né? Voltou agora à vida, né? E não tem muita noção Das coisas E ela vai explicando ele um pouco Ela diz que a missão dela É guiar ele Mas também não sabe o porquê, né? Que ela também não tem Muita memória Ela só tem esse objetivo Na mente dela A princípio, né? Aí o cristal de sangue, né? Que é um item também Fundamental aí no jogo, né? Com o tempo vai explicar Aqui Isso é para você Esse jogo também funciona, né? Com a mesma ideia De alguns jogos atuais, né? A história não é muito detalhada Pra você E ao longo do jogo Você vai pegando pontas, né? Que vai conectando a história Aí a gente começa mais ou menos assim, né? A gente é Sequestrado aí por esses bandidos, né? A gente vai ser capturado, né? Nosso primeiro objetivo aqui é pegar a nossa máscara, né? Pra poder ir lá fora, né? No tanto que der essa escada Esse rapaz aqui Uma aparição, né? Ele vai te dar detalhes da história E aí, né? E aí, caso você Queira saber, né? Ele vai explicar que lugar é esse O que é uma aparição O que eu esqueci O que são perdidos Vou só botar isso aqui O que é uma aparição Que aí dá a ideia do Revenant, né? Que é o O ser humano que morreu e despertou de novo Que é o que a gente é Aí, desde que o nosso coração fique intacto No caso, a gente Não seja corrompido, né? Pra virar um perdido Que isso deve ter a ver com a sede de sangue, né? Exatamente o que eu falei Viu que sucumbiram a sede de sangue E se tornaram os monstros da vida real Que no caso, o nosso primeiro chefe É justamente isso É um amigo nosso Que ele vai Ser sucumbido, né? Pela sede de sangue, né? Mas isso é mais à frente Então, as outras coisas ali, né? Pra quem quiser ver Casa de Kirudemo, né? Ou no futuro, né? Quando tiver o jogo Dá uma lida com calma Pra poder entender a ponta do jogo, né? Eu vou adiantar porque Até o boss demora um pouquinho, né? Então, se eu perder tempo conversando O vídeo vai ficar muito extenso Como eu gravo aqui no Playstation Eu só tenho um limite de uma hora, né? Por gravação Eu aqui em casa Eu ainda não tenho a tecnologia necessária Então, é complicado, né? Mas em breve aí A gente vai melhorando O nosso trabalho O que ele está dizendo aqui É que a gente precisa, né? No caso, eles, né? Precisam entregar Cristal de Sangue Para um bandido maior, né? Então Nesse comecinho Ele vai mandar a gente Pegar Cristal de Sangue pra ele Pra poder dar pro outro chefe Você sabe o que eles são, né? Bloodbeads, né? Sim, muito bom Agora eu quero você Seja por bloodbeads Nos túneles antes de aqui Você vê É só um tempo curto Antes que os coletores Vem para tomar nosso leve Mas uma vez que eles fazem Eu tenho medo Eles não vão ter Bloodbeads Para lhes dar Se não encontrar Então a gente vai ter que fazer Dessa missão pra eles também Até porque no momento Nós somos prisioneiros deles, né? Desse tal de Silva aí, né? Que Ao longo do jogo Do demo, né? Não soube mais nada, né? Até pra não entregar A história, né? Só fala que é esse tal de Silva Nosso personagem Ele não fala, né? Igual no The Division, né? Só Gesticula Pelo menos até o momento, né? No demo, né? Ele não interage com ninguém Através de fala Só De gestos Então nosso primeiro objetivo aqui, né? Procurar uns que estão de sangue Dentro dos túneis Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Hey, você está bem? Parece que não podemos voltar De aqui Mas temos que procurar Outro caminho Oh, eu sou Oliver Collins, por exemplo Ó, Oliver Aqui tem o nosso primeiro visco, né? Aqui, ó Descansando no visco, né? Ao descansar perto de um visco Seu PV Regeneração e sangue negro São restaurados Porém, o limite máximo De sangue negro Voltará ao normal Se estiver ampliado Por dádivas Você pode obter Você pode obter as dádivas Dos códigos de sangue Selecionando adquirir Da dádivas E aumentar sua proficiência Com dádivas usando itens Os inimigos derrotados Reviverão depois que você Descansar perto do visco Ou seja Bem igual ao Dark Souls, né? Se você descansar Volta todos eles Para o cenário de novo Aqui eu vou só entrar Para mostrar para vocês Aqui tem a opção De subir o nível, né? Aqui mais para frente Quando eu tiver a bruma, né? Que é o item necessário Para você subir de nível, né? Ali embaixo no canto esquerdo Embaixo do sangue De vermelho Aí Quando a gente for subir o nível Eu vou mostrar para vocês Aqui adquirir da habilidade Isso aqui são através De memórias, né? Memórias Você vai adquirir Ao longo da jornada, né? Matando um personagem Ou se encontrando Com algum algo do tipo Aí ele aumenta os atributos Aqui Impulso de vida Aumenta o máximo de PV Impulciona o seu poder De ataque temporariamente, né? Adrenalina E aniquilação tripla Realiza um combo Contra um alvo próximo Ofensivo Espada de duas mãos Alabarda Matelo É o que você pode fazer Esse ataque Ou seja É como se fosse uma magia Que você vai usar Apertando o R2, ó O R2 aqui Você aumenta, né? Para focar nos outros botões, né? Você tem um ataque normal O ataque forte A bola da esquiva O X concentra o ataque Em sangue O R1 corre, né? O X também sai para pegar itens Fragmento perdido Vai aumentar sua quantidade de bruma Que você vê aqui no menu E equipa, né? Fragmento perdido Aqui nós temos o Regeneração, né? Que é o item Funciona aí Como se fosse No Dark Souls Estus Flask, né? E aqui, ó Fragmento perdido Você Usa E ganha bruma Como se fosse Ai Souls, né? Aqui, ó A gente vai fazer um ataque Por trás Com quadrada É legal Porque tem uma animação, né? Para fazer o ataque Nem sempre acontece, né? Uma vez ou outra Não sei se é aleatório Para cima No direcional A gente troca de arma A gente pode usar até duas, né? No caso aqui Eu estou com um monte de concreto Defesa Aqui O ataque é um quadrado Normal E o Slon forte, né? Mais frascos, né? Quer dizer, fragmento De bruma, né? Ficar com o Cano A princípio, né? Porque o Cano é mais rápido O ataque Aqui está mostrando Como usar e melhorar A regeneração, né? O PV pode ser recuperado Com o uso da regeneração Descansar perto De um visco Restaura a sua regeneração Você pode aumentar O número de regenerações E a quantidade de PV Recuperado Usando o fator De extensão de regeneração Que é um item Que a gente vai pegar Mais à frente E o fator De ativação de regeneração A regeneração Pode ser usada Como item Nas explorações Ou seja A gente tem o nosso menu Bem interativo aqui Aqui são os códigos de sangue Que são aqueles itens Lá das dádivas A gente equipa um O modelo que quer usar E aqui O sub Como é que fala? Como se fosse o sub-item, né? Dele No caso aqui A gente já vem até com alguns Já Equipa aqui Aqui é o nosso Nossa arma primária Nossa arma secundária, né? E o véu de sangue É como se fosse a nossa armadura Nós temos aqui os atributos O status O inventário Para itens normal Itens de atualização de arma Esses outros aqui Não foram mostrados ainda Aqui tem medalha Editar o medo rápido Para item rápido Que você queira usar Tipo esse aqui Aí você aperta O botão central do controle E aí ele vem Aqui menu de gesto, né? Vamos editar um aqui Para fazer um teste, né? Vamos botar esse aqui Apontar para frente Esse aqui tem Três tipos de personalização, né? Aqui, ó Você pode botar um símbolo E a voz A voz eu vou botar 36 Que eu já tinha visto anteriormente Que mostra o caminho Aí para você apertar duas vezes O botão do direcional E usa Bem legal, né? Para quem gosta de gestos E aqui um adversário Vamos lá Boa demora Fui tentar parar o golpe dele, né? Para mostrar também Mas não consegui Mais à frente eu vou tentar de novo Machado pesado Equipamento e restrições de equipamentos, né? Por que que acontece? Esse jogo também Trabalha com sistema de peso, né? Então aqui Quando a gente for Equipar, né? Tá aqui Mobilidade do Do concretão aqui Tá lentidão Lá embaixo, né? Aí quando você vê O machado Mobilidade sua Já tá normal Reduz o peso Então Melhora a sua agilidade, né? No caso agora Eu posso Fazer um rolamento mais rápido Como obter bruma? Ao morrer Você perde toda a sua bruma, né? Essa bruma perdida pode ser recuperada Voltando ao local da morte, né? Parecido com aquele joguinho que eu falei, né? Aqui ele vai me atacar Aparei o golpe dele, ó Muito lindo, né? Aí como eu tava falando, né? Se você morrer Você perde sua bruma, né? Mas ainda tem a chance De recuperar ela Se morrer de novo Ela Vai embora Pra sempre Então vamos prosseguir aqui, né? Ferro da Rainha É um item especial Pra você fazer Atualização de armas Você vai gastar ele Com bruma E você vai aumentar O nível da sua espada Para o nível mais à frente, né? No caso Mais dois Sangre negro concentrado Isso aqui nem eu sei Estado de foco Ali embaixo tem uma barra, né? Conforme a gente vai esquivando, né? E atacando Ela vai aumentando Quando ela estiver cheia A gente pode fazer um ataque especial Vou mostrar pra vocês Quando ela estiver cheia Ah, garoto Agora tá funcionando direitinho Meu, a parada de golpe Quando eu joguei a primeira vez Eu tava tomando cada porrada Beleza Aqui, ó Toma E dá só uma chiquedinha de frame, né? Quando tem muito inimigo na tela, né? Mas isso aí é comum em todo jogo, né? Talvez mais à frente Eles Ajeitem, né? Ele tem uma baioneta Que é uma arma, né? Materiais do velho mundo Deve ser Itens para Atualização de Equipamento, né? Vamos prosseguir aqui Ferro da Rainha Mas A gente só vai conseguir atualizar Quando tiver na nossa base, né? Vai demorar um pouco Só depois do primeiro boss Só depois do primeiro boss Ah, eu tomei uma Chibatada aqui Tá defendendo E essas gosmas aqui também, né? Bem parecidas com aqueles bichinhos lá Do Dark Souls, né? Vamos ver aqui Vamos regenerar um pouco, né? Que a gente tomou umas bifas ali Em cima de nós Mais à frente Mais à frente vai ter vários inimigos juntos Aí eu vou usar Uma dádiva, né? Como se fosse uma magia, né? Pra mostrar como funciona Aí nossos ataques especiais, né? Nesse menu aqui, ó Quando a gente aperta o R2 Ele fica mais exposto, né? O que eu tenho ali no momento É pra aumentar o meu dano, né? E o ataque triplo Que eu vou fazer daqui a pouquinho Mapear Durante a exploração Se você purificar o miasma na área Seus arredores poderão ser mapeados Você pode purificar a miasma Ativando um visco Ativando um visco podre Derrotando o perdido Que o infectou com um visco podre Ou seja, a gente vai purificar aqui, né? E nosso mapa lá agora, né? Vai ficar detalhadinho Detalhadado Porra, quase que engasguei Detalhado Mas só um minuto Deixa eu só Destravar aqui, né? Como se fosse um atalho, né? E pegar esse baú aqui Espinho regicida No caso aqui É opção, né? Como se fosse armadura Só que como ela perde Muito atributo, né? Então eu não vou usar Já tinha testado ela antes, né? E não fiquei Agradado com ela, não Foi do meu agrado Me ataca, garoto Vou aparar seu golpe Deu errado Toda vez que eu vou me mostrar Eu levo uma porrada Fragmento perdido, né? Já tô com 1620 brumas Esse aí no caso É um perdido, né? Ele sucumbiu aí A sede de sangue E atacou o nosso companheiro Mas eu o ajudei Bom, esse é o nosso momento solo, né? Mas vai ser rapidinho Porque eu já vou encontrar Outro NPC Mas aqui é bom Porque aí eu vou estar sozinho Vou mostrar um pouquinho, né? Melhor O golpe à parada, né? E outras coisas aqui Beleza, né? Vamos prosseguir Luz química Assim, eu tô passando rápido Mas Como funciona Depois é só dar uma olhadinha aqui, ó Brilha ao misturar-se com a solução Dentro dela Pode ser usada como marcador temporário Está aqui sendo dentada Faz o seu corpo se dispersar Não é consumida com uso Mas toda a sua bruma será perdida Ou seja Esses itenzinhos que vem, né? Você vai ler na descrição E depois vai Vendo pra que serve Esse aqui eu vou tentar pegar ele por trás Não deu certo Mas eu vou parar o golpe dele Também não deu certo Mas esse aqui eu vou ter que ir por trás dele Esse aqui Se eu não fizer Eu tô morto Temos jogadas e jogadas, né? Nessa aqui as coisas não estão dando certo Beleza Vou usar aqui um item, né? Ah, mas agora deu É muito lindo eu parar um golpe Agora ele encheu minha barra Agora ele vai tomar um ataque especial Que é o da barra ali azul Quando ela fica no No máximo Vou tentar fazer nesse Mas não perco Mais um golpe bem sucedido Adaga Adagazinha eu vou colocar Porque ela é interessante, né? Que serve pra atrair o O inimigo no cenário Fragmento perdido, né? Que aumenta mais bruma Vou brincar muito, não? Vamos um pouquinho mais rápido, né? Porque se não Eu perco meu prazo aqui na gravação Malandro Aqui no caso ele disse, né? Que os itens Quando excedem a minha capacidade São enviados pro depósito, né? O depósito a gente Pode recuperar no risco Aqui, ó O ataque triplo Ai, porra Pô, ele me envenenou, ó Vou tentar fazer o ataque triplo Agora, agora passou Ih, que situação Tô envenenado Será que eu morro? Ih, caramba Acho que eu vou morrer, hein? Não, não morri não Fiquei na alma Caraca, estou na benção Vamos tentar jogar aqui Na máxima cautela, né? Vem cá, vem Caramba, momento de perigo, hein? Agora são dois me mirando Vou dar a volta Mais seguro Mais seguro nada Se distraíram, então Toma Aí aqui A gente pegou O fator de extensão De regeneração Aí O que acontece Aqui, ó Vai aumentar Nossa quantidade De regeneração Pra mais um, né? Agora sim Agora eu posso Me regenerar aqui Foi por um fio, né? Não vamos brincar, não Vamos sério, né? Vou nem enfrentar Vou nem enfrentar aquele cara agora Deixa eu ir aqui primeiro No visco Flâmula local Isso eu não sei o que que é Deixa eu ver aqui Bom, não tá aqui Nem na arma Não Então depois eu investigo Também nem sei onde tá Agora vamos lá Vamos subir o nível Vamos subir o nível um pouco Como eu falei, né? Vocês veem aqui, ó O nível ele aumenta Aleatório dele, ó No caso aumentou O ponto de vida Vigor O ataque E a dádiva Que é o das magias, né? Então, ó Eu não consigo mexer Naquele ponto de força Destreza Mente Determinação Vitalidade Coragem Tá vendo? Ele deve ter Um outro tipo De parâmetro Pra atualização Então Tô no nível 4, né? Deixa eu pegar Tem um baú aqui, né? Da vez passada Que eu enfrentei Esse cara Ele caiu Vamos ver se eu consigo De novo Porque ele é um cara Bem durão Caiu Ah, que beleza Cara, adoro Quando isso acontece Me evitou De ter uma batalha Sangrenta, né? Cães azuis Também é uma outra Armadura, né? Vamos dizer assim Mas também não é boa Não gostei dos atributos Deixa eu só Completar aquela parte Ali do Poxa Não conseguia parar Esse aqui Eu vou ter Opa, calma aí Espada perdida Só pra completar Aqui Que eu acho Que deve ter Um item ali Vou pegar ele Pelas costas Vamos ver se vai dar Poxa, não consegui Vou tirar a porta Daqui de gente Hein? Vamos ver que esses primeiros Aqui são lerdão E aí Eles não comprometem Muito, né? Porque eu errei o golpe Ali Senão Poderia ter ficado Prejudicado Mas não foi o caso Bom, peguei o item Ali importante Que ele também serve Pro upgrade de arma, né? Vamos prosseguir agora Só me Recuperar aqui Subir de nível Consigo subir mais um E vamos lá Agora eu tô no nível 5 Aqui Encontro mais um NPC, né? Com certeza Será de grande ajuda, né? Eu acho que o O bom desse jogo Vai ser jogar online Com a galera, né? Esse primeiro vídeo Eu fiz solo, né? Mas você tem essa Opção aí De jogar online, né? Chama um Invoca aí Um amigo aí E parte pra luta, né? Então vamos Continuar aqui Ele não me viu Vou dar um ataque De sangue nele Passou toda a minha energia Vamos lá Ele aumentou Meu tributo de força O NPC É um cara Muito legal, né? Pô Atrapalhou aqui Meu ataque Cuidado aqui, ó Pô Pegou ainda Enquanto isso Eu vou só Boletando aqui Os itens Eu fiquei preso aqui Esses bonecos Maiores, né? Eles dão mais trabalho Deixa eu só Dar uma olhada aqui Porque eu acho Que eu já tô Com uma espada melhor, né? Com a baioneta Vou ficar com a espada Perdida Deixa eu ver Como é que ela é Beleza Que aí Nosso ataque vai mais rápido Subir aqui Rapidamente Ah tá Aqui eu Eu volto Tá na outra escada Tá na outra escada Deixa eu só ver Se eu não Tô deixando Nada aqui pra trás Não, não Não, não Não, não Sim Vamos prosseguir aqui Se vocês estiverem gostando Se vocês estiverem gostando do jogo Deixem aí nos comentários Vocês digam aí o que estão achando Agora aqui Nascente de sangue Vamos ativá-la, né? E aí E aí formou um cristal de sangue Seu sangue tem propriedades especiais Que pode ativar nascentes De sangue secas Quando recuperada A nascente volta a produzir cristal de sangue Eles têm a mesma composição Que sangue humano Aparições o usam Para saciar sua sede de sangue Beleza Vamos ativar aqui Mais um visco, né? Esse aqui vai mapear Aqui eu posso Subir de nível, né? Mais uma vez, né? Vamos aproveitar Porque Importante Vamos continuar aí Beleza Estamos próximos da superfície aí, né? Espada regressida Deixa eu ver aqui, ó Essa espada Ela dá um C de destreza, né? Normal, normal Não vou ficar com essa mesma Vamos acelerar até que Vamos ver se a gente não tem nada aqui, né? Você vê ali que o nosso amiguinho, né? Ele usou alguma magia ali, né? Cartucho de veneno Não sei o que ele serve Depois eu vejo No inventário Vamos lá Chegando aí A superfície, né? Para que serve esse sangue negro Concentrado, né? Está até ali Aqui, pá A água ganhou um pouco Deve ser da A questão da sede de sangue, né? Faz o corpo regenerar A tucha de veneno Se funciona temporariamente Efeito de estado de veneno A sua arma Ah, tá Deixa eu botar aqui Quando eu chegar no mestre Eu Rapidamente Eu coloco o veneno Para ver como é que é, né? Parecido com aquele nosso joguinho, né? Que eu falei, né? Coloca fogo Coloca veneno Na espada, né? Opa Vamos aí, grandão Caraca, pegou pelas costas E ele esquina O cara é brabo Ainda bem que eu defendi E eles também tem a barra azul De ataque especial Tem que tomar muito cuidado Senão a gente leva Mais ferro da rainha, né? Pra gente aumentar Nossa Atualizar a nossa arma, né? Quando a gente chegar na base Que é onde a gente vai fazer a atualização Aí eu mostro pra vocês Como funciona Aqui mais gosmos Esquisitas Regimento perdido Ah, tá Queria avisar pra vocês também, né? Tinha esquecido de falar Em breve aí Os vídeos aí Do canal Vão estar com a minha participação Aí Ao vivo, hein, galera Se preparem Eu tô só Dependendo do material Chegar aí Headset Os equipamentos aí Pra poder Fazer ao vivo aí Os vídeos Pra tornar os vídeos aí Mais dinâmicos Mais legal, né? Fiquem ligados aí Num futuro Não muito distante Estaremos aí Ao vivo Então vamos lá Chegar na superfície, né? Deixa eu só Me regenerar um pouco, né? Porque agora vem um boss No caso aqui O nosso boss Vai ser o Oliver, né? Nosso amigo aí Que ficou pra trás, né? Infelizmente Ele sucumbiu, né? A sede de sangue, né? E se tornou um perdido, né? Na descrição aí Do jogo É, irmão Infelizmente Ele até vai explicar aí Agora, ó E ele não volta mais, né? No caso, só morrendo Ali é a nossa amiga, né? E tá aí nosso primeiro boss Vamos lá Toma muito cuidado, né? Com os ataques dele Se pegar Sorte é que a gente tem o O Lewis ali Eu já fiz um teste Numa jogada anterior Você consegue aparar o golpe dele Mas você não consegue fazer O ataque Sucedido, não Acho que é mesmo Só pra Aparar o golpe Nossa, essa espada é boa, hein? Ah, cuidado Que agora Uma porrada Vai a alma Opa, aproveita aqui, ó Só que com ele Não funciona O ataque Especial Acho que o parry também Não funciona aqui, não Pra parar o golpe Caraca, olha só, cara Quase me matou Vamos Deixa eu me Curar aqui De novo Fui pra lá Na hora errada Ele não é muito difícil, não Só tem que tomar cuidado Acabei de falar Levei a chulapada Como é que agora Eu tô em perigo Mas ele não vai me matar, não Ah, muito obrigado Marreta do Jaganata Quase babei, hein, galera Mas Fui salvo aí Pelo Louis Ela é uma vez Nossa amiga Um vestígio, né Eles chamam de vestígio Mas ali é onde fica A memória, né Da pessoa que morreu No caso do Oliver Sem blood beads Nós não vamos fazer Só que você já reparou Que o nosso personagem Ele é diferente, né E ele vai meter a mão ali Vamos sair daqui Beleza, vamos lá E ela também tá ligada E ela deve ter um propósito importante, né Que ela também sabe como funcionam as coisas, né Ao longo do jogo aí, né No futuro, quando sair A gente vai descobrir mais Por enquanto Tá tudo raso pra gente, né E ele conseguiu lá Tipo, purificar, né E assim estamos aí Na memória do Oliver Depois que a gente sair da memória dele, né A gente vai adquirir A dádiva dele, né Ou seja, a gente vai poder usar Atributos que ele usava, né Das nossas magias aí Que eu não atualizei nenhuma, né Mas eu vou mostrar ali Mais à frente Quando a gente estiver na base Eu também gostei bastante desse jogo É da trilha sonora As músicas são legais, né E te deixa bem Imerso aí no jogo Gostei bastante Aqui pra gente não resta muita coisa mesmo, não É só aguardar mesmo, né O término da memória E prosseguindo aqui Eu acho que você é você Por você mesmo, certo? Mas isso é tudo, certo? O que é importante é que Atualmente um de nós A gente consegue isso Beleza, estamos chegando aqui no final Isso é um eixo memória Aí no caso que eu falei, né Ela explicou aí agora Sobre você estar dentro da memória Do personagem aí Que se foi, o Oliver Então vamos lá Aí, né Sempre dá uma dicasinha, né Cristal de sangue Substituto do sangue Que mata a sede das aparições Um cristal grande Contém líquido suficiente Para manter uma aparição adulta Saudável por dois meses Nascente de sangue Ressequidas E os altos impostos Cobrados pelo governo provisório Acarreta sua escassez Ou seja, a gente não sabe de nada De sair de governo De nada Só quando saiu o jogo mesmo, né Mas aí vai dando Algumas ideias aí Do jogo, né O que foi isso? Foi uma memória Carveada Eu não esperava que eu fosse derrubado em ela, também. Temos dois derrubados em você. Eu não posso acreditar isso. Que poder! E eu falei o nome dele agora que ele se apresentou, né? Desconfiado. Vestígio de Berserk. Núcleo. Ou seja, o vestígio, né? A memória, no caso do Oliver, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que vem contido nela, né? De habilidades aí pra gente destravar. Que tudo, né? Dessa idade vai de acordo com o seu gênero de combate, né? Se você é um cara que ataca mais, presta defesa. Essas coisas desse tipo, né? Você vai escolher as memórias que, no caso, se adequam mais ao seu estilo de jogo, né? A do Berserk, né? Geralmente é sempre mais voltado pra luta, né? Alguma coisa pro dano, né? Em troca de alguma perda, vamos dar uma olhada dos itens aí, né? Que tem disponíveis, habilidades disponíveis aí no... Na dádiva do Berserk, né? Mas antes, a gente vai ter a introduçãozinha aí, né? No caso, agora a gente tá na base, né? Ele vai contar mais um pouco aí sobre o jogo. Que não dá pra gente entender muito bem, né? Porque tá uma ponta da outra ponta, né? Porque se você é um demon... Um tempo que foi um pouco depois da Queen foi derrotada. E quando isso foi, ele trocava todos e tudo dentro, dando a birth à Sociedade de Revenenças, governada pela Silva. O Jail das Mistérias... Quando o tempo passou, foi o nome que as pessoas dão ao mundo dentro. Os criaturas, dentro da Miasma, passaram no ciclo de morto e desigualdade. Sempre procurando por sangue para os sustentá-los. Revenenças precisam ter sangue. Sem ela, eles se tornam em aquelas criaturas que chamamos de perdão. Os Revenenças que captaram a você estavam desesperadamente procurando sangue, assustados de se perder. Eles estão desesperados. É um fato comum hoje. Mas os ríplos estão começando a se formar. Você desligou a Miasma e revitalizou a sangue. Onde você aprendeu a fazer isso? Não sei. Você esqueceu? Qualquer coisa que você faz, lembra? É inútil. Eu perdia tanto da sua memória. Eu acho que era o mesmo para ela. Para agora, faça fácil. Você está em casa. Eu estou olhando um pouco cansado. Esse barulhinho me lembrou quando entrava o cenário do Bloodborne, né? Aí, o Seixo. Vamos ver aqui. Vou falar com a nossa amiga aqui primeiro, né? É... Todo mundo quer saber mais sobre mim. Tudo que eu posso lembrar é que meu nome é meu nome. Eu não tenho certeza. Um faz o que deve ser feito. E, para mim, essa é a minha missão. Eu estou contando com a minha pesquisa. 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 Não é uma boa lutadora, né? Aqui tem um... Um quadrozinho, né? Que vai mostrar seu objetivo, né? Fale com luz para reunir mais informações. Nosso quartel general bem bonito aqui, né? Ali tem os outros NPC que já vou mostrar já já. Deixa eu só adiantar aqui. Ele quer uma amostra do meu sangue, né? Para poder entender melhor o que se passa comigo, né? Enquanto isso, eu aguardo na sala. Aqui eu estou na parte de baixo, né? Uma sala de espera, né? Aqui tem um espelho. No caso, para fazer o ajuste de aparência, né? Personalizar o boneco. Coisa que eu vou fazer daqui a pouco. Mas eu vou fazer off, né? Para o vídeo não ficar longo. Eu fiz o que eu posso para olhar em seus talentos. Eu confirmou algo surpreendente. Revenants têm tipos de sangue que diferenciam dos humanos. Esses tipos de sangue muito afetam as habilidades Revenants. Mas o seu sangue não tem tipo específico. Ou seja, o nosso personagem é único. Você vai fazer um teste com a gente, né? Eu vou dar um pouco do sangue dele, para ver se eu quero fazer um tipo específico. Eu vou fazer um teste com a gente, né? Eu vou dar um pouco do sangue dele, para ver se eu consigo absorver a habilidade dele, né? Bem, aqui ele vai. Prometeu. Dono do código Luz. Aí, no caso, eu peguei as dádivas dele, né? Confirmando que o nosso personagem absorve mesmo, né? Agora ele dá outro objetivo aqui, né? Para conhecer os outros dois NPCs, né? Que tenha a ver com o material, né? Aí depois a gente volta aqui. Vamos falar primeiro aqui com ela, né? A Murasami. Tá, vou adiantar aqui, né? Para a gente ir logo o que interessa. Essas partes que transformam a equipamento é mais a frente. Primeiro eu vou só aprimorar aqui, né? Melhorar a arma, né? Aí, no caso, eu estou usando aquele machado. Aqui, para atualizar ele, eu preciso de bruma, né? E de ferro da rainha. Seiscentas brumas e um ferro da rainha. Vou atualizar aqui, né? Porque... Eu gosto da arma pesada, né? Porque o dano é maior. Vou atualizar mais uma, né? Caco, atualizei tudo. Ficou tudo na dele. Eu ia atualizar uma da espada aqui. Vixe Maria. Não tem problema não. Me empolguei aqui. Não vi que gastava duas na terceira atualização. Então, agora o nosso machado pesado é mais três, né? Beleza. Aí os materiais a gente vai pegando aí ao longo do jogo, né? Agora é a Coco. A Coco vende itens, né? Ela é uma comerciante, né? Troca aí. Compre e vende. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem algum material de atualização. Essas partes aqui é mais a frente, né? Só tem esse primeiro aqui. Só aqueles itens básicos mesmo, né? Remédio que cura vazamento. Que cura atordoamento. Aí a darga, né? Que é pra atrair inimigo. O que a gente viu até agora do basicão. Aí aqui é separado, né? Por itens. Então, beleza. Já falei com as duas. Esse aqui... Todos os Revenants levam algum segredo com eles. Não façam nada engraçado. Eu vou guardar um olho em você até que essa conversa com o Louie se aproxima. É. Esse é um babaca qualquer, né? Então... Vamos aqui no... Davis, né? Acho que o nome dele é Davis. É. Pelo menos pelo que eu entendi aqui no demo, no começo, ele vai me liberar os caminhos pra prosseguir no jogo, né? No caso, ele vai abrir pra mim o mapa das profundezas que eu vou fazer num outro vídeo. Mas eu ainda não posso explorar porque eu tenho que falar com o Louie. Vamos lá. No caso aqui, né? A gente completa a demo, mas... Não é o fim aqui, né? Ela ainda dá um bônus aqui pra gente continuar. Frente a morte certa, nós resistimos. É isso aí. Meu hype já tava alto, né? Agora ficou mais ainda, né? Adorei esse jogo, cara. Foi muito legal. Tá muito bom, né? Gostei bastante da mecânica de combate toda. Aí aqui, você concluiu a história principal na demonstração. Os seguintes conteúdos são exclusivos desta demonstração. Aproveite. Trocar parceiro no visco. Código de sangue especial. Mapa das profundezas de dificuldade alta. Fale com o Davis na base para acessar as profundezas. Exatamente. Aí no caso aqui, eu ganhei mais um código, né? Que são pras dádivas. Eu vou mostrar ali o A7. Deixa eu só mostrar aqui rapidinho, né? Como acessar as profundezas. Fale com o Dave, né? E ele vai... Deixa eu só entrar aqui rapidamente. Aqui, ó. Adquirir da dádivas, né? Agora eu tenho a do Luz, né? Prometeu. Tote. A7. Foi o que eu ganhei especial aí depois que eu terminei o demo. E tem a do Berserk, que é a do Oliver. Aqui, ó. Golpe da Loucura. Aumenta o poder do próximo ataque. Bote do Dragão, né? Salte para frente. Realiza um poderoso ataque ofensivo. Espada de duas mãos. De duas mãos. Alabarda. Matelo. Mais equilíbrio. Aumenta o equilíbrio. Vontade de ferro. Reduz temporariamente o dano sofrido, tecendo uma barreira do seu sangue. Ou seja, você vai olhar aqui a dádiva, né? E você vai ver qual que se adequa ao seu estilo de jogo. Se você é um cara que ataca mais, defende mais, né? Mais cauteloso. Tudo bem bonitinho aqui. E, lógico, você tem que ter um atributo necessário, né? Para poder usar, né? Cada habilidade. Que também é descrito quando você vai tentar adquirir, né? Então, vou falar com o Davis aqui para destravar as profundezas rapidamente. Isso, filho. Tô com o mapa. Área de dificuldade elevada da edição de teste de rede. O objetivo dessa missão é procurar três chaves protegidas por inimigos poderosos à espreita nas profundezas e abrir o portão selado. Ele guarda os ferozes perdidos que precisam ser derrotados. Prepare-se para uma batalha brutal. É crucial melhorar totalmente o seu personagem e tentar ajudar um ao outro no modo online. Nível recomendado, 40. Ou seja, a gente tá no nível 6. Eu vou editar o meu boneco, né? Eu vou aumentar um pouco o nível dele, né? E depois eu vou fazer um vídeo aí nas profundezas. Muito obrigado aí para quem assistiu, né? E até o próximo vídeo aí. Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Se inscrever aí no canal, né? Você que não é inscrito, né? E adicionar nas redes sociais. Um abraço a todos aí. Valeu, fui!